São 5h47, a Gleice está sendo transferida para o Jaime. Então meus amores, nós estamos indo ali agora na maternidade, eu estou sentindo algumas dores né, já tem acho que dois dias né, tem dois dias já que eu tô sentindo umas doozinhas que estão me incomodando, não são dores que vem né, rápidas, mas eu quero ir lá para ver se tá tudo certinho com os nenéns, mexendo ainda, tô sentindo eles mexendo certinho, graças a Deus, mas minha pressão também deu uma subidinha, então a gente vai preferir ir lá na maternidade para dar uma olhada né, ver como é que tá, se tá tudo certo com eles, e vamos lá gente. Algumas pessoas falam que existe as tal das contrações de treinamento, mas eu particularmente nas outras gravidez eu nem sei como é que foi isso, nem sei se eu tive isso, e talvez seja essas tal dessas contrações né, que eu estou sentindo, mas mesmo assim a gente vai lá para ver se tá tudo certinho, se tá tudo bem, e eu também vou lá gente, para ouvir uma segunda opinião né, a respeito da injeção, porque o médico que eu estou fazendo acompanhamento falou né, que ele prefere não aplicar a injeção para amadurecer os pulmões, pelo fato de adiantar o parto e tal, mas eu vou lá também para saber uma segunda opinião né, para a gente ficar mais tranquilo, porque o nosso medo maior é isso né, é dos bebês virem nascer prematuros e acabar que o pulmãozinho deles ainda não esteja maduro né, então eu prefiro ir lá para me precaver melhor né, e saber a opinião de um médico lá da maternidade. E como gente, eu estou indo ali na maternidade, eu vou aqui na maternidade perto de casa mesmo, depois né, se de lá eles me encaminhar para outra, aí eu já vou para a próxima maternidade, mas por enquanto eu vou ali na maternidade perto de casa, e lá a gente vai saber a opinião né, de um médico que já vai estar lá, talvez eles até falem com a gente né, se a gente tem a probabilidade de ter normal mesmo ou cesárea, porque o médico que eu estou consultando, ele não faz mais parto, então possivelmente né, ele vai falar que pode ser normal, mas eu quero ouvir uma opinião também de um médico né, que esteja lá de plantão, para saber o que é que vai ser falado, se vai ser normal, se tem chance de ser cesárea, como vai ser. E meus amores, olha, o que está acontecendo também né, é que nesses dois dias que eu estou sentindo essa dorzinha chata, está acontecendo o que? Não saiu tampão gente né, igual eu falo, ah saiu seu tampão? Não, não saiu tampão, mas eu estou tendo um pequeno corrimento né, e é melhor a gente ir lá também para ver isso né, para não ficar preocupada com talvez ser uma inflamação ou alguma coisa assim do tipo, e igual tem gente que eu já ouvi falando né, que fala que o tampão foi saindo aos poucos, e eu não sei como é que é isso, da gravidez do Emanuel, o meu tampão saiu de uma vez só, mas tem gente que fala que pode correr o tampão e ir saindo devagar, então eu não sei né, se possa ser o tampão que está saindo, então é melhor a gente ir lá também para conferir isso. Emanuel, o que o que você acha é que tem gente que fica com um dê nada, então eu acho que tem gente que fica aqui, não sei se o que você Emanuel, o que você acha que vai ter construído o amor aqui, então eu Emanuel, o que você acha que vai ter um porquê? Emanuel, o que você acha que vai ter que ficar com um arroz e que vai ter um aberto e um que vai se aprecer. Emanuel, o que você acha que vai ser Но que vai parar com isso? O que é, e なvente que vai sair daqui de novo, e é uma uma vez mais que vai ter um aberto, então, é uma estreita. Gente, eu vim aqui do lado de fora Pra falar com vocês aqui um pouquinho Nós estamos aqui na maternidade De Cariacica E a Gleice tá passando ali Pelo médico, né Pra ver Se vai ficar internada Se não, se tá na hora Se vai precisar tomar medicação ou não Eu tô aguardando aqui fora Porque nessa fase agora ali eu não posso acompanhar Nesse caso ela for ficar Mesmo pra Pra ter os nenéns Aí a gente vai ver como é que vai fazer Tá bom? E eu vou mantendo vocês aqui Informados de tudo, tá bom? Meus amores, consegui entrar aqui E Tem notícia, né Nós vamos Esperar os bebês Tá na hora Gleice tá com 3 centímetros De latado 3, gente 3 centímetros de latado E ela tava relutando ainda pra vir Mas aí chegou aqui, né Fizeram o teste Da que tinha Amores, nós saímos de casa Era 3 e 20 da tarde, né Agora são 4 e 35 Nós estamos aqui Na maternidade de Cariacica E estamos aguardando a transferência, tá Pra Hospital Jaime Da Serra E já foi me informado aqui Que eu não vou poder assistir o parque Eu tô tentando ver o que eu consigo fazer Pra Tentar Participar aí desse momento Mas se for o normal Eu vou poder assistir Se for o cesário Eu não vou poder assistir Tá bom? Estejam aí na torcida E espero que dê tudo certo também Para Para os nenéns E pra Gleice Que é o principal Se caso eu não puder assistir Acho que tudo Não der certo, né Mas que Pelo menos dê tudo certo Com os nenéns Com ela E O nome de Jesus Vocês vão saber A notícia daqui a pouquinho Amores, nós vamos ser transferidos agora Para o Jaime Porque aqui não pode Fazer o parque da Gleice Tá bom? Porque é prematuro, né Então a gente vai ser transferido agora Amores, agora tá escuro já aqui São 5 e 47 Gleice tá sendo transferida Tá pro Jaime É um hospital Referência, né Em partos prematuros E eu tô seguindo o carro aqui, né Porque eu tinha vindo de carro E eu tô indo atrás, tá bom? Então, meus amores Agora eu já cheguei aqui no Jaime, né Na outra maternidade E nós estamos aguardando aqui Para o médico obstetra Vir nos atender Como é que tá aí? Tá suportável? 7 centímetros dilatado E os médicos disseram que Vai ser cesárea Vamos esperar Bom, gente, agora são 10 e 45 A Gleice vai subir para a sala de parto Eu não vou poder participar Gente, a Gleice acabou de entrar Na sala de cirurgia, né Ela vai fazer cesárea E eu tô aqui Gente, agora são 11 e 50 Estou falando baixinho Porque não pode falar alto Parece que terminou a cesárea Eu só não tenho notícias ainda Dos bebês e da Gleice Mas a cirurgia terminou Assim que eu tiver notícias Eu falo aqui, tá bom? Amores Já vou continuar o vídeo aí Mostrando para vocês O rostinho dos nenéns Como é que tá Como vocês viram Eu não consegui, gente Gravar o parto Não foi permitido Tá bom? Porque foi cesárea, né E foi lá no Jaime Na Serra Infelizmente Eu conversei com o médico Conversei com o enfermeiro Conversei com todo mundo Que eu podia Mas como a gente também Não tinha se programado antes Procurado, né Como o pessoal falou Procura advogado Procura não sei o que A gente até levou a lei Falamos com ele Sobre a lei do acompanhante Porém, gente Quando você tá ali Na necessidade Não sei se vocês vão Concordar comigo, né Eu sei que alguém Talvez vai discordar Mas você tá ali Com seus nenéns gêmeos Pra nascer E a sua esposa dilatando A última coisa que você quer É sair de perto A última coisa que você quer É ter que ficar brigando Com alguém Ter que sair do hospital Talvez Pra ir procurar um direito E quando você tá ali Sabendo que você precisa Depende daqueles médicos Pra salvar a vida Dos seus filhos Pra poderem vir ao mundo Um paz Não debaixo de guerra Porque não era A última coisa que eu queria Então a minha atitude Foi aceitar Deixar Realmente Da forma que eles falaram Que era o melhor Devido à pandemia Devido As regras internas Do hospital E pra aquele momento Era o melhor Que a gente tinha E podia fazer Não tinha como Como vocês sabem A gente já tinha dito Que não tinha como Fazer parte particular Muita gente até consegue Gravar pelo SUS Dependendo do hospital E mostrar Mas assim A gente tá feliz Porque acima de tudo Mais do que mostrar Que o neném Saindo da barriga O meu interesse Era mostrar eles Bem vivos Saudáveis Iglesi também Com certeza Então assim Eu prezei muito Por isso E entendi Que era o momento Que se fosse Pra Deus permitir Que mostrasse tudo Que a gente estivesse ali Presente Vendo Acompanhando Teria sido Eu acredito Que tudo Acontece por um propósito E a Iglesi entrou No hospital Às Sete e meia Ela conseguiu entrar Eu atrasei um pouco Porque peguei um trânsito Estou ali na serra Cheguei lá No Jaime Já ia dar quase oito horas Demorou um pouco Para eles Cadastrarem A ficha dela E tal Internação No sistema Do hospital E aí depois Fazer a minha entrada Como acompanhante Eu sei que eu subi Já era quase oito e cinco Acho Se não estiver enganado E a iglesia Já estava com sete centímetros Dilatado E Depois eu fiquei com ela Um pouco ali ainda Sofrendo Até as dez e quarenta e cinco Ela sofreu Esperando Mesmo já sabendo Que ia ser cesárea E já tinham falado Na hora que ela entrou Mas ela teve que esperar Um pouquinho Mas está bom Ela é forte Como vocês sabem Por ela Ela nem teria ido Para o hospital Naquele dia Na verdade Já estava dilatando E não sabia E A gente conseguiu Chegar ali Graças a Deus E deu certo Quando ela entrou A minha atitude Foi orar Eu dobrei o meu joelho Ali no No corredor Na recepção Perto da sala Do centro cirúrgico E orei ao Senhor Enquanto ela estava Lá na cirurgia Eu estava orando E O meu pedido Era um só Eu falei Senhor Que os meus filhos saiam Que eles saiam bem Que eles saiam com saúde Que os médicos Se surpreendam Que as pessoas Se surpreendam Com o poder Com o tamanho Da grandeza do Senhor Que é o meu Deus E eu quero que eles saiam Com saúde Que as pessoas olhem E digam Nossa É só Deus que fez isso Porque com 33 semanas Pela lógica Os seus filhos E essa era a minha oração E Graças a Deus Assim Eu pude ver A mão de Deus Eu pude sentir A presença do Senhor Ali E o parto Correu tudo bem Eu vou mostrar Para vocês Como que Gleice ficou Alguns momentos Eu consegui filmar Depois do parto Só que Gleice Não pude ver Não pude ver os neném Tá gente No primeiro momento Já vou deixar aqui Registrado para vocês Ela não conseguiu ver Na hora do parto Eles não tiraram E mostraram ela Porque Segundo eles Os neném estavam Bem fraquinhos A respiração Estava bem fraca Eles já tiveram Que tirar E já botaram O aparelhinho Para eles respirarem Para ajudar E eu fui ver Quase duas horas depois Uma hora e pouco Depois também Eles foram direto Para o time Eu não pude ver A pesagem Eu não pude ver A medição Nada disso Não consegui pedir Mas não deixaram E eu fiquei Realmente assim Um pouco triste Por isso Mas Hoje eu já entendo E graças a Deus Estão bem É o principal E aí depois Gleice conseguiu ir lá Só depois que a anestesia Passou Sete horas depois Seis horas depois Eu vou mostrar Para vocês aí Tchau Gente, a Gleice tá aqui, né, deitadinha aqui, ó, dá um sinalzinho de leve aí com a mamãe Ela não pode ficar mexendo muito, nem levantar a cabeça, né, por causa da cesárea, né, ela tem que ficar até as sete da manhã Sem fazer nenhum movimento brusco, sem levantar a cabeça, sem sentar E depois a gente vai falar direitinho com ela, né, deixar ela repousar esse momento E depois a gente vem aqui falar com vocês certinho, tá bom? Explicar o que aconteceu, como é que foi, o que tá acontecendo com os neném Espero que vocês compreendam aí e estejam em oração por nós Gente, eu tô indo agora ver os neném, né, são quatro e meia da manhã Olá, vocês, tá tudo bem, né? Dá uma olhadinha desde novo Tentar mostrar pra vocês agora que eles estavam no processo de internação E aí eu vou mostrar na medida do possível, né, gente Não tá sendo fácil pra nós ver os bebês ali Daquele jeito, mas a gente entende, né, que é um processo, vai passar Então, pessoal, eu vim em casa buscar mais umas roupas, fiz uma troca, né Ali com uma irmã da igreja ficou, com o Glaze E eu vim em casa buscar roupa, né, mais cobertor, mais algumas coisas que precisa Porque como vai ficar mais tempo do que a gente achava que iria ficar Os nenéns vão precisar ficar no banho de luz azul Bom, eles já... Agora quando eu tô gravando o vídeo, eles já foram pro quarto, tá? Com 24 horas, eles já foram pro quarto, graças a Deus Estão ali naquele processo de pegar no peito, né, a amamentação O hospital tá dando ainda Tava dando, né, até na hora que eu saí de lá Um suplementozinho Junto com mamar É, né, no peito E um suplementozinho, um copinho O Zene tava ficando até um pouco preguiçoso, né Na hora de mamar no peito, não queria Porque tinha um copinho pra com leite pronto ali Ninguém é bobo, né A gente quer o que é mais fácil Mas, é, acho que o Glaze já conseguiu pegar Colocar eles pra botar pra mamar certinho, né Ela tá me informando por aqui Mandando mensagem E... Só que, porém, o Arthur, ele tinha dado início de... Amarelão, né, na pele Tá, gente? Depois de ter ido pro quarto Foi diagnosticado isso Então ele vai ter que ficar Naquela luz Acho que é uma luz ultravioleta, né Uma luz azul Pra poder Melhorar a pelezinha dele Então aí A alta que seria Pra quinta-feira, né Quinta ou no máximo sexta Vai adiar um pouco Eu não sei pra quando Mas eu já quero pedir pra vocês aí Que estejam em oração Tá, eu vou colocar aqui cenas dos Dos próximos vídeos do final Pra vocês verem já o rostinho deles Como que tá Eles estão Lindo, lindo, lindo Gente, uma fofura Tá bom? A Gleice não tá podendo falar muito, né Por isso que eu tô deixando Essa parte de explicação aqui do vídeo Pra vocês Eu mesmo Porque A barriga dela inchou muito Devido à cesárea Né E ela, querendo ou não Teve que falar alguma coisa ali Conversa comigo Conversa com outra Conversa com a enfermeira E... Eu pedi ela pra não ficar respondendo Mensagens com áudio, né Quem tá mandando pra ela lá Ela tentar responder No máximo contexto Quando ela tiver tempo Pra responder, né Porque... Então eu peço vocês aí Que tenham também um pouquinho De compreensão Eu sei que tem bastante gente Mandando mensagem no Instagram E a gente não tá conseguindo Responder, né Igual quando a gente tava em casa Sem os neném Então eu peço também Essa compreensão de vocês Segue a gente lá no Instagram Tá Que tem muita coisa Pelo... Pelo partos Que a gente tá botando lá Em primeira mão Porque... Por questão de tempo, né Pra vir pra casa E editar E voltar pro hospital Então tá um pouco corrido Nós não temos notebook Pra levar pro hospital Pra poder fazer as edição E tal Então a gente já sabia Que ia ter esses... Essas dificuldadezinhas Mas graças a Deus Assim... Vocês estão acompanhando Praticamente em tempo real Aí O que tá acontecendo Tá Com atraso Talvez de um dia Então gente É... Vou deixar aqui o final Aqui No final do vídeo Cenas do próximo vídeo Pro vídeo não ficar muito longo, né Aí vai ter banho Dos neném Tá bom E a situação deles De saúde E como que tá A gente vai informando vocês Eu já quero agradecer A todos que estão aqui Comentando Mandando, né Seus vídeos de oração Pra gente orar E que estão orando Também por nós Tá Eu desejo que Deus Abençoe a sua vida Você que tá grávida Que tá nesse processo também Que Deus te abençoe E te dê uma boa hora de parto, né E as outras também Que estão aguardando o milagre Que Deus possa te alcançar É a nossa oração nesse dia, viu Deus te abençoe Em nome de Jesus E aí, pessoal Mãe que gostosura, gente Parece que tá Muito lindo Ai, lindo Dois anos E dá Senta Tchau